Amigos e amigas de São João do Paraíso, comunico mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. O depósito de R$ 600 mil no Fundo Municipal de Saúde em apoio ao combate à pandemia da Covid-19. Atendendo aí o pedido e a parceria do presidente da Sorderedade, doutor Antônio, do César Largarto, da Selminha, da Biú, da Patrícia, da Adelina, do Júnior de Hermelindo, do Fabinho de França, do Osvaldo, do Osório e do Osmando da Ematé, do Deda, da Dona Sueli, do Suizalino, do Farlin, do Seu Melvino, da Adriana, do Toninho de Hermelindo. Uma parceria muito grande em defesa, em apoio ao combate a essa pandemia que tanto nos deixa preocupados. Vamos juntos vencer essa batalha.